56 leitos de internação e 5 salas cirúrgicas para o atendimento exclusivo de adultos. Esse é o novo hospital de uma cooperativa de médicos aqui de Sorocaba, o espaço que fica na região central da cidade, foi inaugurado hoje de manhã. O prédio que fica na região central foi inaugurado em janeiro deste ano por uma outra gestão. Após negociações, ele passou a ser dirigido pela cooperativa médica que já administra o hospital Dr. Miguel Soeiro. Na zona oeste de Sorocaba. Agora, esta cerimônia marca oficialmente a mudança. É o segundo hospital próprio do grupo na cidade. Quando foi iniciado esse hospital, a gente já interessou nesse hospital com uma rede credenciada. Então, já em seguida que ele foi inaugurado, nós passamos a contar ele com o atendimento. Então, credenciamos. O nosso relacionamento foi melhorando e a gente entendeu com o proprietário do local que era interessante se a Unimed assumisse de uma forma completa a gestão desse hospital. Então, a gente fez no início um arrendamento durante 10 anos inicialmente, podendo ser prorrogado ou haver uma compra durante esse caminho. Após os discursos, houve uma visita às novas instalações. O novo hospital conta com 56 leitos e 5 salas cirúrgicas para atendimento exclusivo de adultos. A expectativa é que as instalações recém-inauguradas sirvam para aumentar a oferta da rede de saúde. Tomografia de última geração, todos os sistemas são integrados, tanto com o Hospital Miguel Soeiro quanto com a Zona Norte. Então, o paciente fez um exame aqui, foi internado, fez um procedimento, tudo automaticamente vai para o aplicativo dele. Ultrassom de última geração, ecocardiograma, raio-x digital, tomografia, tudo é um sistema completo, laboratório completo para atender os nossos clientes. A unidade hospitalar deve receber pacientes encaminhados de pronto atendimentos da região para internações e cirurgias no sistema portas fechadas. Ou seja, somente com pacientes encaminhados para o local. Ou ele vem fazer uma cirurgia, ele passa no consultório médico, agenda a cirurgia, vem fazer a cirurgia dele junto com o cirurgião, ok. Ou ele vai passar em algum dos nossos prontos-socorros e caso necessite internação, o médico que o atendeu vai falar eu preciso de internação do paciente por conta disso. Isso vai para um sistema de gestão de leito e de acordo com os fluxos que a gente determinou em nossos protocolos, ele vai ser triado e encaminhado para a unidade que tiver melhor capacidade de atendimento para o paciente naquele momento. Para o novo hospital foram contratadas cerca de 200 pessoas, a maioria que já estava trabalhando com a administração anterior. 95% dos colaboradores vieram, né? Duas lideranças, inclusive, como a gerência de enfermagem, já foram pessoas que trabalharam conosco no passado, pessoas queridas, o administrador também. Então a gente entendeu que eram pessoas de casa, a gente completou parte do nosso time, botou eles aqui e a gente fez aí realmente um novo time engajado. Os médicos já estão utilizando esse hospital já e os pacientes estão gostando.